A cidade de São Paulo registrou um aumento de aproximadamente 35% no número de passageiros de ônibus no primeiro domingo de gratuidade nas frotas municipais. Esse é um número importante e tem relação direta com a eleição, né, Pedro? Porque foi iniciativa do atual prefeito, Ricardo Nunes. Como é que foi recebido esse número, esse balanço, pela equipe do prefeito? Eles comemoraram muito, Márcio. O prefeito, inclusive, do sábado para domingo, meia-noite, ele estava numa estação na Zona Leste, entrou dentro de um ônibus cercado de correligionários, de todo uma claque, percorreu um trajeto, ouviu ali algumas críticas, teve alguma dificuldade na hora de passar ali o bilhete na catraca, mas conseguiu, e no final recebeu esses números que foram muito comemorados, porque o prefeito Ricardo Nunes adotou essa bandeira do passe livre, que historicamente é uma bandeira da esquerda. Foi uma das peças de resistência da campanha do Guilherme Boulos em 2020. E agora é uma bandeira do prefeito Ricardo Nunes, que ele vai usar muito na campanha. E os números foram comemorados porque é o seguinte, eles disseram que o número de 2,8 milhões de passageiros era um número registrado antes da pandemia. Depois veio a pandemia e a pandemia acabou, mas os paulistanos contavam meio resistentes de voltar a andar de ônibus nos finais de semana. E esse número aumentou para 2,9 milhões de passageiros. Então, é um número bastante significativo, que mostrou que a população gostou dessa ideia e certamente vai estar na vitrine do prefeito candidato Ricardo Nunes no ano que vem. Claro que os seus adversários chamam isso de oportunismo. A ideia não agrada ao governador Tarcísio de Freitas, que já deixou claro que não vai colocar o passe livre nos metrôs e nos três aqui do Estado. Inclusive, ele aumentou a passagem do metrô em 60 centavos justamente no dia que foi feito o anúncio do passe livre pelo prefeito Ricardo Nunes. Mas tudo bem, o prefeito é candidato, está fazendo o seu papel. O passe livre vai ser defendido por candidatos em várias capitais brasileiras, candidatos de todo o espectro político. Em algumas cidades, como Belo Horizonte, já há passe livre em várias modalidades para pessoas que moram em comunidades, para idosos e para estudantes, aqui em São Paulo, por enquanto. Só aos domingos, no Natal também vai ter passe livre, no Réveillon também e no aniversário da cidade, no dia 25 de janeiro, Márcio. Muito obrigado, Pedro Venceslau, com esse giro pelas notícias da política de São Paulo.